A receita de hoje é uma delícia! É um crepe francês de chocolate. E o melhor, ele é fit. Vamos lá? O crepe é muito simples de ser feito. Para a massa dele, a gente vai precisar de um ovo, 50 ml de leite vegetal, 50 gramas de farinha de castanha, uma colher de óleo de coco, e uma pitada de sal. Vou mexer todos esses ingredientes. Com a frigideira já aquecida, eu vou colocar essa massa bem fininha. O mais fininho possível. Quando ela estiver num ponto que a gente conseguir virar ela toda, a gente assa do outro lado. Enquanto eu faço a minha massa, eu vou preparar o meu recheio. Para esse recheio, eu vou usar morangos e chocolift, que é um chocolate zero açúcar e vai deixar essa receita uma delícia. Com a última massa pronta, agora eu vou rechear elas. Para esse recheio, eu vou colocar os morangos. Todo o recheio eu vou colocar em uma metade, tá? Então, finge que aqui tem uma linha, ó. Eu vou colocar eles espalhados aqui. Vou colocar alguns chocolifts. Aí eu vou dobrar ela com bastante cuidado. E vou dobrar ela novamente. Para finalizar, eu derreti uns pedacinhos de chocolift no micro-ondas e agora eu vou usar como cobertura. Bonito ficou, né? Tenho certeza que também está delicioso. Faça o teste na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que você achou dessa receita. E aí Legenda Adriana Zanotto